Olá! E você sabia que consumir insetos pode ser bom para o seu corpo e também para o meio ambiente? Exatamente! Pelo menos é o que define um estudo que foi divulgado pela Agência Nacional de Saúde da Austrália. Há muitos anos, diversos estudos e diversas pesquisas acabam mostrando a eficácia e a quantidade de proteína que você pode encontrar nos insetos. E a população tailandesa, a população chinesa e também a população australiana consome esse tipo de alimento justamente devido à proteína. Entretanto, essa nova pesquisa realizada pelo governo australiano identificou evidências novas de que, por exemplo, se você consumir 2 kg de farinha de larva, você terá 1 kg de proteína em seu corpo. Diferentemente da carne bovina, por exemplo, que você precisa consumir 10 vezes a carne bovina para ter 1 kg de proteína que a farinha de larva acaba trazendo para o seu corpo. Também é importante frisar que a carne bovina tem risco 18 vezes maior de emitir gases para o efeito estufa prejudicando o meio ambiente.